Fala galera, você já reparou o poder que um sorriso tem? Tem o hábito de sorrir? Fica ligado nesse vídeo que eu falo sobre isso, ok? Se você gostar, clica em gostei, compartilha nas suas redes sociais. Se ainda não se inscreveu no meu canal, tá na hora de você fazer isso. Fala pra todo mundo, comenta aqui embaixo que eu tô lendo todo mundo, tá bom? Beijo no teu coração, bom vídeo e ó, me acompanha aqui nas redes sociais. Tchau! Alguém disse que quem dava risada não sorria. Na verdade, só ria. E a vida da gente não é feita só de risada. Verdade é que felicidade é coisa temporária, passageira. E que a vida não será feita só de momentos bons e alegres. Vai ter muito momento, sim, que vai ter choro, tristeza, decepção. E às vezes não vai sobrar espaço pra aquela risada gostosa, sem motivo, que a vida às vezes proporciona. Em todos os momentos da vida da gente, mas em especial nesses em que aparentemente não há motivos pra dar aquela boa risada, aquela boa gargalhada, é que eu convido você a sorrir. O meu convite é pra que você se esforce e coloque um sorriso nesse rosto aí, mesmo que nada mais coopere pra isso. É, eu te convido a acreditar no sorriso e no poder do sorrir, mesmo que tu diga que não. Que não vale mais a pena ser alguém que vive por aí de sorriso. Mas aí, você já reparou o poder que um sorriso tem? Tem sorriso que é a resposta melhor do que muitas palavras. Tem sorriso que parece abraço. Alguns sorrisos têm a capacidade de devolver pessoas para a vida. É sorrindo que alcançamos o coração de gente. Gente que já estava até desacreditada, mas que volta a acreditar nas pessoas e na pureza e na sinceridade. Porque riso falso até existe. Mas sorriso de verdade, de quem está sorrindo com a alma antes de sorrir com a boca, dá pra reconhecer de longe. Hoje eu quero te incentivar a sorrir. E mais do que isso, quero te incentivar a entender e cultivar o sorriso. Porque sorrir é uma decisão. Assim como amar, assim como perdoar, assim como decidir acreditar nas pessoas. Sorriso nem sempre vai acontecer assim do nada, de uma hora pra outra, do dia pra noite. Mas às vezes acontece. Mas eu quero te dizer que é possível ele se tornar um hábito a partir de uma decisão na sua vida. De você olhar pra vida e dizer, quer saber? Vou sorrir pra ela, vou sorrir pras pessoas que me cercam em todos os momentos. E aí você pode me perguntar, tá, mas como é que eu começo isso, Tiago? De um jeito bem simples, sorrindo. Mas sorrindo antes de qualquer coisa. Por exemplo, quando você vai na sua cafeteria preferida, você pede um café antes de falar com o atendente ou a atendente, entrega um sorriso pra ele ou pra ela. Quando você tá em casa, que tal você começar a sorrir mais pra sua família? É, quem sabe seja uma boa coisa pra sua vida agora, você ser aquela pessoa sorridente que você é na academia e lá na sua empresa, dentro de casa, que aquele povo da tua casa vive vendo você de cara fechada e burrada pelos cantos. Quem sabe tem uma questão de perdão travada na sua garganta e que sorrir pode trazer solução e um bem enorme pros seus dias. Hoje o meu incentivo é esse. Se você não consegue resolver o problema do dinheiro, da doença, da tristeza, sorria. Quem sabe não seja um sorriso que está faltando aí na sua vida pra abrir algumas portas que estão fechadas e pra destravar algumas outras coisas na sua caminhada. Não esqueça de que são os sorrisos que regam os relacionamentos. Lembra quando começou a namorar? Você sorria o tempo todo. No casamento você sorria o tempo todo. Lá na empresa, na entrevista do emprego, primeira vez, você sorria o tempo todo. Por que parou de sorrir? Sorrisos regam e mantém muita coisa de pé na nossa vida. Por isso, sorria! Música 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 Música